Bloqueado sem pulsar Por onde eu devia andar tão só A mente inconstante nos desperta A teoria que ninguém criou E o passo que você não deu É o passo que um dia vai faltar Mesmo que nos reste sorte Todos temos de recomeçar E o passo que um dia vai faltar E o passo que um dia vai faltar E o passo que um dia vai faltar Que eu não sou, não sou igual Me perdi no breu do teu quintal Me perdi no breu do teu quintal E o passo que um dia vai faltar E o passo que um dia vai faltar E o passo que um dia vai faltar E o passo que um dia vai faltar